Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a desempenadeira elétrica pessoal, com menos de 4 kg ela veio para substituir o método manual de fazer desempeno em parede ela vem com um disco de espuma, que é para fazer o acabamento fino ela vem também com um disco de polipropileno para fazer o acabamento grosso para fazer aquele acabamento mais rústico na parte grossa do reboco vem também com um disco de lixa de grão 40 para fazer o lixamento da parede e vem também com um disco de ferro para dar o acabamento de concreto queimado para a parede ficar com aquela aparência de reboco queimado então pessoal, eu não uso o disco de ferro, a minha não vem com o disco de ferro mas vem com os três discos aí, o de polipropileno e também o de espuma e a lixa também do grão 40 e nesse vídeo pessoal, eu quero responder aí a três perguntas que eu recebi aqui no meu canal e a primeira pergunta que eu recebi é se ela serve para desempenar a calçada ela serve sim pessoal, a extensão dela é grande, ela tem um cabo longo e você pode usar aí o disco preto que é polipropileno, você pode estar usando ele para fazer o desempenho da calçada, ela serve sim para desempenar a calçada e a segunda pergunta que eu recebi também, teve várias perguntas eu selecionei três aqui para a gente não ficar um vídeo muito longo a segunda pergunta pessoal é qual é o rendimento por metro a gente sabe que a partir da hora que a gente não cansa tanto como o método manual é muito cansativo a gente tem que ficar muito molhando a parede esfregando com o manual a gente sabe que a gente cansa muito e o rendimento não é tanto como você usar uma máquina então a forma que eu uso com a minha desempenadeira eu chapo um traço de massa quando eu estou trabalhando eu só só eu de pedreiro rebocando eu chapo um traço de massa quando eu termino de chapar aquele traço eu já volto sarrafiando e já venho com a desempenadeira já desempenando então assim a massa não fica dura ela firma um pouquinho eu já passo a desempenadeira que não precisa ficar molhando aí depois eu só venho fazendo o acabamento então o rendimento é muito grande a gente ganha muito tempo e não cansa tanto como é o método manual e quando eu estou com mais outro pedreiro eu deixo o pedreiro só chapando a massa já afiando e já passando a desempenadeira então o rendimento é muito superior ao método manual e a última pergunta que eu recebi recentemente perguntou qual é a duração do disco olha eu conheço pedreiros amigo meu que comprou a desempenadeira e o disco dele não aguentou muito tempo não porque ele deixou a massa secar no disco depois foi lavar a massa já não quis sair aí deu trabalho e estragou o disco então assim o meu já tem mais de ano que eu uso ele e toda vez que eu termino de usar ele numa parede eu já lavo não deixo massa secar nele porque a gente sabe se a massa secar no disco ela vai depois quando você passar ela na parede ela vai ficar toda riscada a parede então para você ter uma boa conservação do disco é você sempre lavar ele terminou de usar você já lava tira toda a massa e põe para secar e o que manda mesmo é o zelo se você tiver zelo você vai ter muito tempo porque é um material muito resistente é um disco que aguenta muito tempo olha pessoal nesse vídeo aí eu estou usando a desempenadeira estou usando aí o disco preto de polipropileno estou fazendo aí o acabamento grosso o desempenho grosso aí eu já tinha sarrafiado a parede ela não está muito seca também não está muito mole está aquela parede é firme ao toque eu terminei de sarrafiar já fui com a desempenadeira estou passando aí o disco de grão mais grosso para depois fazer o acabamento com o disco de espuma nesse vídeo aí pessoal olha só como que está a parede aí não era uma areia muito fina era uma areia média mas veja como ela vai alisando vai tampando todas as brechinhas não precisa ficar molhando a parede então isso aí traz um rendimento ao trabalho do profissional veja só aí depois eu venho só fazendo o acabamento final eu não gosto muito de usar o disco de espuma eu uso mais a desempenadeira manual mesmo que dá um acabamento mais fino ainda do que o próprio disco de espuma mas tem o opcional aí tem o disco de espuma que a gente pode usar também fica um acabamento também bem fino um acabamento bem bacana agora aqui pessoal nesse vídeo eu faço aí a troca do disco eu tiro o disco de grão e coloco o disco de espuma para fazer o acabamento lembrando que essa parede aí eu fiz aí uma demonstração para a gente fazer esse vídeo e mostrar como que fica aí o acabamento com o disco de espuma olha só é bem mais rápido bem mais prático do que o método manual não cansa tanto e o rendimento é outra coisa só na gente não ficar cansado demais ficar molhando parede toda hora já facilita bastante o trabalho da gente esse é o vídeo de hoje espero ter te ajudado de alguma forma espero que seja útil para você esse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa aí o seu like já deixa o seu gostei se você não é inscrito no canal clica no botão de se inscrever ativa o sininho de notificação para que você seja notificado a cada vídeo que a gente estiver postando aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo tchau